Bom dia, tudo bem gente? Segundo dia da nossa viagem, se você perdeu o vídeo anterior que a gente fez o trajeto entre Calgary e Jasper, que é onde a gente tá agora, então corre aqui no canal e procura, tá lindo! Vídeo novo, dia novo, a gente tá saindo aqui de Jasper, do nosso hotelzinho, o Fernando acabou de carregar o carro. Bom dia! Bom dia! E a gente vai passear hoje por Jasper, só dar uma volta, uma cidade muito minúscula, daqui a nossa próxima parada é Kambups. Então antes de eu continuar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, o comentário e se inscrever no canal. Eu tô aqui em Jasper procurando uma setona. Fernando, procura uma setona pra mim. Não, isso tem cara de ser alguma coisa. Extra é brilho. Aqui então é pra você pôr a unha, a gente tem que achar a chance, senão você tira a unha. Tá difícil, mas a gente vai achar. Ficou me zoando? Eu que achei. A gente tá aqui passeando pelo centro da cidade de Jasper e a cidade de Jasper, ela foi fundada em 1813. E ela é tão pequenininha que ela só tem 5 mil habitantes. Sai, Fernando, uma cidade menor que as curras. Pois é, difícil, né? Mas existe. E aqui onde a gente tá passeando é o Parque Nacional de Jasper. A gente tava no Parque Nacional de Banff e a gente veio pro Parque Nacional de Jasper, que foi fundado em 1907. Então, na verdade, a gente saiu de um parque e entrou em outro parque nacional. Só que esses parques são ligados um no outro, né? A gente sai de Banff e entrou em Jasper. Ah, é verdade. Mas é só uma placa na estrada, porque é a mesma coisa. Sim, então ambas, obviamente, ficam aqui nas montanhas rochosas do Canadá. Outra coisa que a gente tava falando, eu e o Fernando aqui, de passear nessa cidadezinha, é que ela tem montanha por todos os lados. Um monte de lugar bom pra comer. Inclusive, a gente vai almoçar agora num dos lugares que falam que é muito legal da cerveja local deles. E tem a estação ferroviária, que é o que o Fernando falou assim, ah, eu quero filmar isso aqui. Que atende aos passageiros e aí, assim, fazem trajeto, só que só passa aqui, para na cidade, três vezes na semana, Pê. Três vezes na semana? Três vezes na semana, mas é possível viajar. Tá. De trem. Muita opção de comida. Eu tô achando o preço um pouco mais caro, que uma cidade maior, obviamente, mas pelo menos salva. Ó, a nossa dica, Jasper Brewing. Então, paramos aqui na cervejaria da cidade, ó. Já trouxeram a água, que é uma das coisas que eu acho mais legal, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Eu sempre falo isso, a água é de graça, você não paga por ela. Então, se você falar, eu quero um copo de água, não vai ver na conta. E ela vem sempre fresca e geladinha. Mas, ó, inclusive o apoiador de saleiro aqui, ó, é um negocinho como se fosse de cervejaria. E aí tem os pratos principais do dia e também tem todas as cervejas locais deles. Então, a gente vai escolher o nosso prato aqui e aproveitar o nosso almoço para depois continuar a viagem. A gente pegou os dois pratos para dividir, ainda bem, porque aqui os pratos são grandes. Essa aqui é uma entrada, é a poutine, prato típico canadense, que é a batata frita com molho de carne e a cebolinha aqui, no caso. E faltou o queijo, né? O molho no Canadá é chamado molho gravy. Molho gravy. É um queijo que a gente fala de saraela de bucho, mas não é uma de saraela de bucho, então, o queijo. E esse aqui que a gente pegou é um purê de batata, é que tem legumes, cogumelos e a carne, que eles chamam de elk. Então, ó, e a batata frita que o Fernando já roubou, então eu vou roubar também. Depois eu falo que é bom. Se estava bom, não sobrou nada. Nada. Muito, muito, muito bom. Então, a gente entendeu que o elk, que eles falam aqui, é um tipo de alce, mas não tem no Brasil. Tem aqui na América do Norte e também no Norte da Ásia. Então, essa é a nossa indicação aqui de jaspe para o mundo. Bom, aqui no Canadá, abastecer é igual nos Estados Unidos, né, Fê? Ó, dica para quem vai abastecer aqui, porque é self-service, né? Você chega na bomba e coloca. Sempre tenta descarregar a sua eletricidade estática, então se dá aquele choque. Porque como aqui o clima é muito seco e a gente usa roupa de lã, enfim, você fica carregado. Então é perigoso você colocar a mão na bomba e começar a pôr a gasolina e aí descarregar isso na bomba. Aí o estrago pode ser grande e acontece muito acidente por causa disso. Então é bom você descarregar a sua eletricidade estática e aí abastecer. E aí é pegar aqui na bomba, apaga com o cartão e coloca. É bem simples. Abasteceu? Sim. Deu tudo certo? Sim. É? Eu fui comprar um negocinho e tu nem sabe o que eu achei aqui no Canadá. Meu Deus. Na verdade eu estou com medo de experimentar. Coca-Cola de limão. Nossa. Eu amo Coca-Cola de baunilha. Eu gosto de Coca-Cola estranhas. É, eu não gosto de Coca-Cola de cereja. A de café eu acho boa, mas eu acho estranha. E eu amo a de baunilha. E eu vi essa de limão. Parece a concorrente. Você vai gostar. A twist. É, apaga nós. É burro. Eu não tinha visto ainda aqui no Canadá, mas na verdade eu estava procurando a Coca-Cola de baunilha que eu amo de paixão. Você não pode se pegar aqui em coisa. Não. Isso não é merchan que fique bem claro. É, foi só cola. Aí cola é o nome genérico. Pronto. Aê, ninguém sabe qual que é. Ó, de Jasper para Canlup são quase 5 horas de estrada. Essa estrada que a gente está vendo maravilhosa. Só um parênteses sobre merchan. É engraçado porque quando você faz merchan, o pessoal reclama. É, o que está fazendo para a vaganda? Fazer o quê? Aí quando você apaga, ou você coloca um blur, ou você põe a mão na frente, o cara fala, pô, não adianta apagar. Todo mundo sabe. Sabe qual que é. Então o que vocês querem? Decide. Se quer que mostra, se quer que não mostra. Eu não estou mostrando nada. Só apaga nós. É, apaga nós. É, apaga nós. Aqui é a trilha. Logo que a gente entra, ó, lá tem a estradinha, ali no fundo. A gente estava na estrada, e aí eu falei pro Fernando, não é possível que não tem um lugar na estrada que a gente não consiga parar pra ver esse rio. E aí eu falei, ai, Fih, ali ó, tem uma plaquinha. Overland Falls. E aí a gente deixou o carro lá, tem uma galera que faz caminhada, e deu 10 minutos, nem deu 15, eles falam 15, mas deu 10 minutos descendo por um trajeto bem bonitinho. E a gente chegou aqui, e eu achei essa cachoeira linda demais. Essa cachoeira tem uma história, porque passou por aqui um grupo chamado de The Overlanders, que é um grupo que pensou em explorar o caminho até a costa oeste aqui da América do Norte, por dentro. Porque antigamente, no século XIX, esse caminho era feito dando toda a volta pela América do Sul, lá embaixo no Cabo Horn. Já pensou? Ou seja, demorava meses, né? Então eles pensaram em achar um novo caminho, passando pelas montanhas rochosas, que é aqui em Rocky Mountains, e era um obstáculo muito grande, né? Então ninguém atravessava isso aqui, por isso que era melhor dar aquela volta. Esse grupo, The Overlanders, era composto por 175 homens e uma mulher. Corajosa. Catherine O'Hare. Eles se dividiram no meio em dois grupos. Um grupo foi pela terra, outro grupo foi pelo rio Fraser, que cruza aqui essa região. E eles eram conhecidos como um grupo destemido, né? Porque quem que ia fazer uma loucura dessa? No fim, no meio do caminho, chegando lá em Fort Canloops, que já é bem próximo da costa, um grupo acabou ficando por lá, outro grupo continuou viagem. E eles passaram por aqui. Por isso que a cachoeira se chama Overlander, que é o nome do grupo, então. E aqui atrás de mim, ó, tem um banheiro. E a trilha é bem tranquila, bem rápida. A gente levou 10 minutos e valeu super a pena. Tô encantada com essa cachoeira. Comida de urso! Esse lugar que a gente parou fica mais ou menos aqui, ó, no nosso mapa. É bem no finalzinho do parque de Jasper. Essa cachoeira valeu muito a pena, eu achei ela incrível, linda. E uma coisa que me chamou a atenção foi o banheiro, que eu falei pra vocês que tem banheiro, tudo, não dá pra alavar, porque não tem pia, mas tem um banheiro. Mas é aqueles banheiros bem antigos, que é um buraco. Tem um encanamento, né? Tratamento de esgoto, é um buraco. E fica ali, entendeu? Acho que de tempos em tempos eles vêm, alguém vem recolher alguma coisa assim. Então, gente, parem. Realmente ela é muito linda, vale a pena a caminhada. Deu até um calorzinho, né? Tá fazendo 18 graus agora. Tá vendo? Do Canadá, 18 graus. Existe calorzinho aqui, sim. O parque nacional aqui, tanto de Jasper, que a gente tá saindo, quanto de Banff, que a gente ficou lá na cidade, eles oferecem muitas atividades. Então, você pode, no inverno, sequear, fazer tudo relacionado à neve. E no verão, as pessoas vêm justamente pra isso. trilha, cachoeira, paftin, tudo que envolve água, assim, eles fazem. Eu não sei como eles têm coragem de entrar nessa água gelada, né? Mas, enfim, é o que os turistas fazem. Mas eu me encantei e eu já quero voltar. Tá bom, Fernando? Tá bom. A gente pode voltar na neve pra ver neve. E a gente pode voltar mais no verão ainda pra ver o verão, pra ver o Lake Louise Azul. Fechado. Lake Louise Azul, já descobri. Só em julho e agosto, Fernando. Ah, tem. Tem eu. Continuando a nossa viagem, a gente vai continuar por essa estrada que é realmente uma das mais lindas do mundo pra chegar no nosso próximo destino, que é a cidade de Kamloops. O hotel que a gente escolheu aqui em Kamloops é o Hamada. A gente escolheu esse hotel por dois motivos. Pela localização e também pela vista do pôr do sol. Deu pra ver o pôr do sol da janela e realmente deixou o final do dia bem especial. A gente vai terminando esse vídeo por aqui, mas na semana que vem a gente vai continuar na terceira e última etapa da nossa road trip. E a gente vai passar pela cidade de Hope, que é uma cidade muito charmosa e pequenininha, até chegar então ao nosso destino final, que é a cidade de Vancouver. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até semana que vem.